E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo à Semana Especial do GP do Brasil, o nosso GP em Casa. E claro, pra não perder nada, se inscreva e ative as notificações, já que temos vários vídeos todos os dias com tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1. Bom, agora há pouco, postamos lá no canal GP em Casa Plus uma das notícias que é a mais comentada da Fórmula 1 hoje, que é a de uma possível reviravolta que pode acontecer em breve, com rumores de que pode envolver a Aston Martin, Sérgio Pérez e Fernando Alonso. Até vou deixar o vídeo aqui no card pra você assistir depois e não perder nenhum detalhe sobre essa informação. Bom, mas resumindo, na notícia trouxemos que Fernando Alonso estaria sendo cotado para ir para a Red Bull em breve, deixando a Aston Martin devido a sua insatisfação com o rumo que a equipe tem tomado, tanto no desenvolvimento do carro, como também com as mudanças que podem acontecer em uma futura venda da Aston Martin. E agora, aos poucos, novas informações começam a surgir, indicando que existem conversas, não só para Alonso ir para a Red Bull, como também para que Sérgio Pérez passa o caminho inverso indo para a Aston Martin, equipe que ele já esteve uns anos atrás, quando ainda se chamava Racing Point. E além disso, novas fontes indicam que sim, existe o interesse do piloto espanhol em ir para a Red Bull, já que ele sabe que não tem muitos anos de carreira a ponto de poder esperar a Aston Martin se recuperar e dar a ele a chance de vencer, encarando a Red Bull como sua melhor opção rumo a mais vitórias e quem sabe a mais títulos. Claro que por enquanto, temos que encarar apenas como rumores e ficar de olho no andamento dessas conversas. Mas o que é certo é que algo está acontecendo nos bastidores da Fórmula 1 e algo grande. Então ficaremos de olho e traremos todas as novidades para você aqui no GP em Casa. Mas e aí, acha que seria uma troca interessante para as duas equipes? Essa de Pérez na Aston Martin e Alonso na Red Bull? Me conte sua opinião aqui nos comentários.